E três municípios piauienses estão entre os 100 maiores produtores de soja no Brasil. O Piauí também é destaque com relação à produção de milho. No ano passado, a produção de soja no Piauí atingiu a marca de 2.713.998 toneladas. O estado possui três municípios entre os 100 maiores produtores de soja no Brasil. São eles Baixa Grande do Ribeiro, que ocupa a 25ª posição no ranking nacional, com 726.583 toneladas, Uruçuí, na 48ª posição, com 488.947 toneladas, e Ribeiro Gonçalves, em 88º lugar, com 308.916 toneladas de grãos. O município de Baixa Grande do Ribeiro, sozinho, foi responsável por 26,77% de toda a produção de soja do estado, com uma safra avaliada em R$ 1,890 bilhão. No último ano, a produção de soja no município cresceu cerca de 1.825%. O Piauí também é referência nacional na cultura do milho, com seis dos seus municípios, entre os 100 maiores produtores do país. Uruçuí foi o município piauiense com maior produção de milho no ano passado, ficando em 26º lugar no ranking nacional. Em seguida, aparecem os municípios Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus, Ribeiro Gonçalves, Currais e Santa Filomena. A produção total de milho no Piauí no ano passado foi de 2.145.035 toneladas, sendo que 25,58% desse total estão concentradas no município de Uruçuí.